Relação Explosiva é um filme que mistura ação, comédia e romance. Destaque para Bradley Cooper, de Sem Limites no elenco. O personagem principal é Charlie, um ex-motorista do mundo do crime. Ele era o responsável pelos veículos dos roubos de uma gangue perigosa. Depois de abandonar a criminalidade, conta com a proteção da polícia para seguir adiante. Mas a namorada dele pode colocar tudo a perder. Ela precisa de ajuda para chegar até Los Angeles. Charlie, então, coloca em risco a proteção que tem da polícia. E passa a ser perseguido tanto pelo FBI quanto pela gangue. Cooper é o chefão dessa gangue perigosa. O ator Dex Shepard, de surpresa em dobro, é o protagonista e assina também a direção. Relação Explosiva é indicado para maiores de 14 anos e leva 1 hora e 40 minutos para acabar.